Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Raiklinux. Eu sou o Raik. E para quem gosta do ArtLinux e sistemas base-arte pela simplicidade que é uma proposta do ArtLinux, hoje venho mostrar para você um sistema base-arte Linux que traz toda a sua simplicidade com uma interface gráfica diferente. Se ficou curioso para conhecer, aproveita para já dar um like nesse vídeo, comenta pinguim e vem comigo aqui nessa review. Bom, essa aqui é a área de trabalho do CyberOS. Então temos aqui um desktop diferente que lembra um pouquinho com esse dock aqui na parte de baixo. O DIP, né? O DIP, a DDA do DIP, ela vem com uma configuração assim de início. Aqui nós temos a parte de Wi-Fi, Bluetooth, volume, né? Aqui nós podemos acessar a parte de configuração do sistema através desse ícone. E aqui se eu quiser desligar, né? Reiniciar, encerrar a sessão ou suspender. Aqui temos a logo, o menu, que tem uma logo bonitinha aqui que lembra do FirmOS, né? Eu fiz até uma review, não tem muito tempo aqui no canal. E aqui outro ponto que se parece muito com a interface DDE do DIP, né? E é essa parte aqui que lembra também do macOS, o dash ali do macOS. Nós temos aqui essa configuração aqui dos apps que a gente instala. Como você pode ver, ele vem com poucos apps apps durante, na instalação, né? Depois da instalação. O único app que eu instalei aqui foi esse GhoshtyWrite aqui para anotações. O Chromium, ele dá a opção de você escolher entre o Chromium ou Firefox durante a instalação. Fora o GhoshtyWrite, eu não instalei nenhum outro programa aqui. Então a gente pode notar que ele é bem chuto, né? Ele vem aqui com o terminal, ele vem aqui com o navegador, ele vem aqui com uma biblioteca QT, até para você desenvolver apps, programas. Ele vem aqui com um app aqui de acesso SSH, outro de acesso VNC, para quem utiliza acesso ao servidor. Ele vem com gestor de arquivos, esse outro aqui que eu não sei do que se trata, esse aqui que é o Gnome Disks, e aqui o app de configurações. Bom, dando uma olhada rápida rápida aí, esse aqui é o app de gravação, bem simples, bem clean. Esse aqui é o app de terminal, eu vou deixar ele aberto aqui porque a gente já vai mexer nele. Aqui é o Chromium, né? Você já conhece. Esse aqui é o Gnome Disks, e não, esse aqui é o utilitário de disco. E aqui é o gestor de arquivos, cadê? Aqui, ele vem com um gestor de arquivos próprios aqui, né? E você pode navegar aqui entre documentos, downloads, imagens, música e por aí vai. Aqui muda a visualização, né? Se eu quiser mudar, modificar a visualização. Não tem nenhum menu aqui, não estou identificando nenhum menu, para a gente poder ver qual o nome desse gestor de arquivos. Indo aqui pelo terminal, se você quiser instalar alguma coisa no sistema, ou quiser atualizar o sistema, ele se trata, na verdade, de um art Linux com uma interface diferente. É só você utilizar o sudo pacman espaço traço, né? S, o y e o u, se você quiser atualizar, né? Com esse parâmetro, digita aí a sua senha, ele vai sincronizar, vai ver se tem alguma atualização. Deixa eu dar um ctrl L aqui para limpar. Se você quiser instalar algum programa, sudo pacman o nome do programa. No caso aqui, eu instalei o Flatpak para poder instalar o GhostWrite. Então, Flatpak, dei Enter, ele pediu aqui para instalar, eu dei um y.js, ele instalou, depois eu entrei ali na pasta do Flatpak, eu entrei aqui em Downloads. E aí eu dei um Flatpak, Flatpak install, e joguei esse programa aqui, né? Joguei aqui, dei um Enter e ele instalou. Não vou fazer isso de novo, eu fiz o download lá pelo FlatHub, então não vou fazer de novo porque eu já instalei. Se você quiser mudar a resolução da sua tela, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que utilizar o comando, ele não vem com... Deixa eu ir ali em configurações para você já entender um pouco melhor isso que eu vou falar. Deixa eu chegar o terminal para cá. Eu coloquei esse app de configurações para cá. Aqui na parte de display, ó, aqui a gente tem a parte de contas para você adicionar usuários e tudo mais. E aqui na parte de display, isso aqui vai aumentar a proporção desses ícones aqui. Vai aumentar essa proporção e a proporção de algumas coisas no sistema. Isso aqui não vai mexer na resolução da tela. Se você quiser mudar a resolução da tela, você vai ter que fazer a instalação do pacote XRunder. Eu acho que é assim que se fala, XRunder, né? Que é esse pacote aqui. E você vai fazer a instalação dele, dando um sudo pacman, né? Menos s, y, shorg, traço, XRunder. Esse parâmetro aqui. Com ele você vai baixar, vai fazer a instalação do XRunder. Depois é só você dar o comando aqui. Não. Depois você vai poder executar o comando XRunder. Esse aqui é o nome do seu monitor. Aqui ele está como Virtual1, porque o meu monitor, eu estou utilizando uma máquina virtual. No seu caso, vai estar o nome aí que o sistema vai estar utilizando. E aí eu utilizei esse comando aqui para poder aumentar a minha resolução para 1920x1080. Esse comando aqui eu coloco o nome do monitor, o nome que vier aí no seu comando, na saída do XRunder. E aqui você vai colocar a resolução do seu monitor, caso ele não fique na resolução, fique menor, como foi o meu caso aqui. Pelo menos por eu estar com uma máquina virtual. Voltando aqui para a parte de configurações. Bom, aqui ele não vai mexer naquela resolução, como eu mostrei ali, então preciso utilizar aquele comando. Aqui a parte de internet, para você conectar o Wi-Fi. Aqui no meu caso eu estou utilizando conexão cabeada, pela máquina virtual. Aqui eu tenho o modo Lite e eu posso escolher o modo Dark. Achei até legal esse modo Dark. Deixa eu ver aqui o G-Studio de arquivos, para ver como é que ele fica o meu File Manager. Ah, ficou legal esse modo Dark aqui, eu gostei. Vou deixar ele. Aqui eu tenho a opção de escolher outros All Papers, caso aqui ele não tenha me agradado, né? Eu posso escolher outro aqui. Aqui eu posso mudar a Dock de lado, eu posso colocar na lateral, mas eu posso deixar aqui embaixo. Posso colocar aqui o tamanho dos ícones como pequeno, médio, largo ou um tamanho maior, né? Vou deixar aqui no tamanho médio. Em Language, em língua, idioma, eu posso mudar aqui, entendeu? O português do Brasil. Eu acho que provavelmente depois que eu reiniciar aqui ele vai adotar a configuração. Aqui bateria, no caso de você estar utilizando um notebook. E agora aqui em sobre, né? Em About. Nós temos aqui o sistema operacional, que é o CyberOS, utilizando um kernel Linux na versão 5.12.3 do Art Linux. Aqui eu disponibilizei para ele 3 GB de RAM. Hostname, nome de usuário. E a interface gráfica, que é a CyberOS com, deixa eu ver aqui, o Eiland. Ó, esse aqui é o nome do time que desenvolve o CyberOS atualmente. Tem 3, 4, 5, 6 desenvolvedores que desenvolvem esse sistema. Vamos vir aqui no terminal. Deixa eu vir aqui algumas informações a mais dessa interface. Deixa eu dar aqui um sudo Pac-Man. NelFet. Deixa eu instalar aqui o NelFet. Para ver mais informações do sistema. Ele já instalou. Agora deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui o CyberOS 64 bits e tudo mais. A interface é a Cyber, que está utilizando o call-in. E por causa desse QT aqui, podemos ver que é uma interface baseada no KDE. Então é uma interface bem clean. Tudo mais que você precisar nesse sistema, você vai ter que instalar. E você pode instalar, habilitar facilmente, pois ele se trata, na verdade, de um ART Linux com uma interface própria diferente. E será fácil customizar ele, porque ele acaba tendo uma documentação enorme, por ser um ART Linux. Na verdade, com uma interface gráfica diferente, customizada. Uma interface gráfica mais clean, digamos assim. E aí você pode utilizar o Pac-Man, depois você pode habilitar o AUR e fazer a customização que você quiser. E creio que até fazer a instalação de outra interface gráfica aqui no sistema, caso seja aí do seu gosto. Então fica aqui esse ART Linux mais clean, mais simples de usar, uma interface básica. Vamos ver o quanto essa interface ainda vai evoluir, o quanto esse sistema vai para frente ou não. Vamos aguardar para ver aí o que esperar desse sistema aqui, desse CyberOS. Bom, esse aqui foi o review do CyberOS, sistema baseado no ART Linux, que traz uma proposta de uma interface gráfica diferente, que lembra bastante a DDE do DIP, mas com o Kowin como gestor de janelas aí, portanto, baseada no KDE. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Aproveita para verificar se você continua inscrito aqui no canal, pois o YouTube andou retirando as inscrições de alguns inscritos e eles reclamaram comigo. Se você já é inscrito aqui no canal, me apoie pelo Padrim ou pelo Seja Membro, pois o seu apoio será muito importante. Seja membro aqui pelo YouTube mesmo. Próximo vídeo aqui do canal, os vídeos aqui são segunda às 19 horas ou quinta-feira às 20 horas. E você, usaria uma distribuição BaseArt com uma interface gráfica tão clean como essa? Deixa aí um comentário. Espero ver você aqui no próximo vídeo e até a próxima!